Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em São Paulo da celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. Bom, você vai ver agora imagens da quadra do sindicato dos bancários, onde já tem vários catadores representantes de todo o país, tem catadores da Bahia, de Minas Gerais, do próprio estado de São Paulo, além também de representantes das regiões norte e sul do país. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a indústria da reciclagem movimenta cerca de 8 bilhões de reais por ano abrange entre 300 mil e 1 milhão de pessoas que vivem diretamente da atividade e aproximadamente mil cooperativas e associações de trabalhadores no setor. Neste ano de 2011, a campanha Separe Seu Lixo e Acerte na Lata orientou a população a separar o lixo entre plástico, orgânico, metal, papel e vidro. Como incentivo, o governo federal publicou um decreto que regulamenta a concessão de crédito para empresas que comprem resíduos sólidos como matérias-primas na fabricação de produtos. As indústrias devem comprar os resíduos sólidos diretamente de cooperativas de catadores de materiais recicláveis formadas de, no mínimo, 20 cooperados. O projeto Logística Solidária destina 26 milhões de reais para a aquisição de caminhões, capacitação e assistência técnica, estruturação jurídica, instalações físicas de cooperativas, além de fortalecer redes de organização de catadores. Essa iniciativa tem apoio da Petrobras, do BNDES, da Fundação Banco do Brasil e do Ministério do Trabalho. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto de São Paulo com outras informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 A CIDADE NO BRASIL